Música Ex-Presidente da República, José Ramizorta, aconselha ao governo a tua planeia de dia que destaca membro FFDT e a fronteira. O governo tem que analisar o estudo e declarar. Não precisa consultar o líder nacional, Sira, Nebe e a ONU, a experiência que lhe é em relação à Indonésia. Eu compreendi a frustração e o setor balo, incluindo a defesa, também a situação, que é matos, batos, estamos a sair. Então, na liga, tudo sai do UFDT, está o FDT, mas para também apoia o FDT, a liga, tem que ter que fazer. Depois, a liga, 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 a liga. Mas agora, o governo, a liga, a liga, a liga, a liga. Claro, tem que consultar. Antes, nesse governo, Tauru Matanruak, no ministro de Feza Filomeno Peixão, declara a ONU, se monta FFDT e a fronteira terrestre. Molo o mandato, o oitavo governo constitucional remata. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, GMN.